Esta é minha carta de apresentação a todo brasileiro. Bom dia, brasileiros. Meu nome é Walter Pinheiro. Hoje digo que sou e serei candidato a presidente da República em 2022. Venho aqui fazer algumas considerações e perguntas a todo homem, mulher, jovem e trabalhador que na realidade são as pessoas que movem esse país. Sabemos que a população trabalhadora vive à margem da dignidade humana e é constituída de 80% de pobres, negros e miseráveis. Sabemos também que somos condicionados a viver sem esperança, direito e a falta de dignidade, em posições feitas por quem deveria nos propor mais qualidade de vida. Sabemos também que 80% do trabalhador vive sob a condição de um salário de R$ 1.101,95. Sabemos que retiraram nossos direitos trabalhistas e nos impuseram a condição de viver como trabalhador escravo. Sabemos que retiraram nossos direitos previdenciários e não foi imposto a condições de envelhecer como miseráveis. Qualquer desses candidatos citados aqui não moverá uma palha em favor do povo trabalhador. Ciro Gomes, do PDT, Flávio Dino, do PCdoB, Jair Bolsonaro, Aliança do Brasil, João Amoedo, sem partido, João Dória, do PSDB, José Maia Iemar, do DC, Luciano Huck, sem partido, Marcelo Freire ou Guilherme Boulos, do PSOL, Marina Silva ou Rodolfo Rodrigues, do Rede, Paulo Antung, sem partido, Rodrigo Maia, do DEM, Ronaldo Caiado, do DEM, Rui Costa Jax, Wagner, PT, Sérgio Moura, sem partido, Fernando Haddad, PT, Luiz Inácio Lula, PT. Você acredita que qualquer desses senhores está verdadeiramente preocupado com o bem-estar da classe pobre, que corresponde a 80% da população? Eu tenho certeza que não. E você, o que pensa? Acredito que todos sabem que só nós, o povo, pode mudar esse quadro. A questão aqui é o seguinte, vocês querem na realidade mudanças? Vocês querem mais qualidade de vida? Vocês estão satisfeitos de viver assim? Vocês acreditam que precisa de um político na presidência para que o povo seja respeitado? Você acredita que um presidente que seja empresário, economista, juiz, militar, detentor de patrimônio elevado, se importa verdadeiramente com o povo? Você acredita que estes homens se preocupam com seus direitos, sua dignidade, ou se terá o que comer amanhã? Alguém já parou para pensar porque 80% da população tem que viver condicionada à miséria, enquanto 20% são privilegiados e exploram 80% do resto do povo? Bom, eu acredito piamente que não. Sei que vou sofrer chacota, ser taxado de louco, que não sou salvador da pátria, e que o gadernal não faz mais efeito, e de que cemitério eu sair? Mas sei que mudanças é necessárias e se faz de forma radical. Então, se queremos mais dignidade, respeito, educação, saúde, inclusão social, trabalho e todos os nossos direitos restabelecidos, então é chegada a hora de parar e pensar. Quero dizer algumas palavras sobre a minha pessoa. Meu nome é Walter Pinheiro, tenho 58 anos, filhos de pais analfabetos, sou assalariado, não tenho patrimônio, não sou empresário, não sou político, me formei em direito com 56 anos, tenho trabalho fixo e tenho fé de que o povo não seja tão cego. Aí pergunto a vocês, qual o benefício que uma pessoa como eu, que viveu e vive essa falta de dignidade de 80% da população, poderia ter em ser presidente, se não for para ajudar? Economistas, matemáticos, financistas, empresários, administradores, políticos, ladrões, essas pessoas cultas já vêm ferrando a vida do povo por décadas, administrando o Brasil em causa própria. É muito fácil dizer que eu não tenho capacidade de ser o que proponho, apenas por ser um cidadão simples e sem posse. Obrigado. Obrigado.